O autódromo do exterior foi palco para a última jornada do Super 7 by Kia. O intuitivo troféu reuniu toda a família desta competitiva competição e a exemplo do que tem acontecido nos últimos anos contou com a participação de pilotos estrangeiros, entre os quais ingleses, e deste modo o exterior contou com uma grelha de 47 carros, um novo recorde deste Super 7 by Kia. É verdade, isto no fundo é a competição de um sonho, uma ideia de um projeto que se vem desenvolvendo, no primeiro dia em que pensei em montar o Super Racing Festival, nunca pensei ser possível ter tantos carros no mesmo fim de semana, e dando para ano as metas têm vindo a elevar-se e temos vindo a concretizar objetivos com grelhas que estão cheias até não entrar mais em termos fila de espera. Por isso não podia ser melhor em termos de quantidade e qualidade de inscritos, estou muito feliz por isso. Com uma grelha completamente lotada, João Seabra, daqui a Portugal, não escondia que o troféu Super 7 by Kia tem sido nos últimos anos uma verdadeira pedrada no charco e que o balanço desta temporada é por isso bastante positivo. É uma grande alegria ter tanta gente e acho que é uma festa para o automobilismo em primeiro lugar. E nós temos muita sorte e estamos muito contentes de poder dar o nosso apoio. Em pista, a novidade para estas quatro corridas finais era precisamente a duração de cada uma das corridas, ou seja, dos habituais 17 minutos das provas ao longo da época, passava-se agora para 30 minutos e por isso a pontuação era a dobrar, o que deixava tudo em aberto para as contas do campeonato. À chegada ao Estoril, Nuno Santos, líder do troféu, sabia que teria de gerir as corridas com muita cabeça para não deixar fugir o título para Gonçalo, no do Val. Vou ter que jogar um bocado mais na defensiva, uma vez que me encontro em primeiro. Vai ter que ser o Gonçalo, vai ter que procurar ir atrás do prejuízo. É assim, não sei o que é que posso esperar, eu espero divertir-me, primeiro que tudo, e espero terminar, não digo ganhar a corrida, mas que consiga ganhar o campeonato, que é o meu objetivo. Por seu lado, Lobo Duval apostava tudo na vitória e para isso contava nesta derradeira prova da temporada com um carro diferente daquele com que realizou a época inteira. Estou em segundo lugar no campeonato, para poder ser campeão tenho que ganhar, portanto é modo de ataque máximo e pronto, fazer uma melhor obviamente, quer que não haja nenhum azar, isso é a primeira coisa, terminaram bem as corridas, mas vou atacar para ganhar as quatro corridas. Mas nesta festa do título do Super 7 by Kia, foram muitos convidados para alinhar nesta emotiva categoria da velocidade nacional. Entre os muitos convidados presentes neste evento, alguns deles faziam a sua estreia ao volante de um cátram da Super 7 by Kia. Um dos triantes era o vice-presidente da Federação Angolana dos Desportos Motorizados, para quem esta presença no Estoril era uma forma importante de colaboração com Portugal para o desenvolvimento do desporto automóvel em Angola. Poderia dizer que nos sentimos em casa, sentimos muito polidos, principalmente porque também começamos a estabelecer laços de camaradagem, laços de trocas de experiências entre Portugal e Angola, e nós pensamos que isto é um começo, nós queríamos ter uma experiência de internacionalizar um pouco mais o nosso desporto angolano, e nós no próximo ano estamos a pensar, mesmo ao nível dos protótipos, a nível dos caterãs, a nível de outros carros, trazer as seleções de Angola para virem aqui correr. Outro dos convidados desta grande festa do Estoril era Pedro Pallé, diretor-geral da Mobilac, que se mostrava muito entusiasmado com o pequeno carro logo após as primeiras voltas. Está a ser uma experiência muito engraçada, já dei uns três peões, mas está a ser muito gira, o carro é muito fácil de conduzir, pronto, é pena haver uma discrepância tão grande entre pilotos, porque isto, acho que a ideia do Tiago fazer um troféu para empresas, acho que vai ser muito engraçado, porque é uma evolução do kart, e o kart é muito idêntico à condução do kart, portanto é muito giro, é muito giro. Mas se o ambiente era de festa fora de pista, no seu interior cedo se percebeu que os pilotos ingleses presentes nesta competição estavam num campeonato à parte, dominando por inteiro os treinos penetrados. Já entre os pilotos lusos, Nuno Santos foi o melhor ao conseguir o 13º melhor tempo, enquanto Ricardo Leitão era o 2º melhor luso na 17ª posição da grelha. Com o pilotão bastante compacto, a primeira corrida foi marcada por um acidente na cauda da grelha, que obrigou à interrupção da prova, numa altura em que, na frente da corrida, os toques provocavam alguns tragos entre os mais rápidos. Assim, na 2ª largada desta primeira corrida, Ricardo Leitão foi o mais rápido que a concorrência nacional e assumiu o comando entre os pilotos quando estavam para o troféu e mispiou-se mesmo na luta entre os pilotos ingleses que dominavam este início de corrida. Com o Ricardo Leitão mais rápido, as atenções centravam-se assim na luta pelo 2º lugar entre os pilotos portugueses. Aqui a emoção era muita, já que Nuno Santos, Cláudio Fiorio, Manuel Caetano e Luís Lisboa não davam tréguas e estavam separados por poucos segundos. Contudo, o primeiro a ser forçado a afastar-se desta luta foi mesmo Manuel Caetano, que acabou por ser vítima de um toque. Atrás deste grupo, surgia então Gonçalo Lobo do Val, que tentava encurtar a distância para Nuno Santos. Com o passar das voltas, o posicionamento dos pilotos portugueses começou a ficar detenido, com o Ricardo Leitão a realizar uma excelente corrida e a terminar na 11ª posição, o primeiro entre os pilotos nacionais, numa corrida que terminou com a vitória dos ingleses Aaron e Dave Ed. Ficámos bem, conseguimos afastar dos acidentes, depois andámos ali uma luta a três, eles são numa categoria acima, por isso era difícil, os carros eles andavam mais, mas consegui-me manter sempre na luta com eles e depois no fim foi proteger na última volta, para ficar em primeiro dos portugueses. Já no Santos, terminou a prova na 2ª posição entre os pilotos do campeonato, mas a contas com um problema no motor do seu carro. Na 1ª largada, na curva 3, ia lá ficando também, houve um teste à minha frente, um carro que me bateu no outro, e eu consegui-me desviar e ir para a gravilha mesmo na última hora, tive sorte aí. Agora na 2ª, talvez devido a ter ido à gravilha, a temperatura do motor ficou sempre alta, deve ter qualquer problema com o radiador, porque não se pode arranjar agora entre mangas. Senti que o motor perdeu rendimento, consegui gerir para o meu rival, para o título, o Gonçalo, acabei em segundo, assim, foi um passo, foi mais um passo, e não há mais de ter espaço a dar, posso ter um azar, tanto com calma, vamos corrida à corrida. Por seu lado, o Gonçalo Lobo de Valvo voltou a não ter uma tarefa fácil, foi o 3º, mas foi obrigado a bater-se até à bandeira de xadrez com o Luís Lisboa, com os dois pilotos a lutarem por um lugar mais baixo do pódio nesta 1ª corrida do fim de semana do Estoril. Deixou-me tudo em aberto, isto foi uma corrida muito confusa, na 1ª largada, uma grande confusão, eu aí fartei-me-se mil lugares, até que consegui ficar à frente do meu rival, mas, depois, como a corrida entrou-se de ficar, a corrida foi interrompida, voltou tudo a fazer a grega inicial, portanto, voltei outra vez lá para trás, foi uma corrida com muitas lutas com ingleses, depois com uma luta, no final, muito engraçada com o Luís Lisboa, e pronto, ainda está tudo em aberto. Depois de uma pausa para revascimento dos carros, os pilotos foram alunhados na grega de partida pelos tempos das voltas mais rápidas na 1ª corrida. Ora, desta forma, Ricardo Leitão era assim o melhor colocado entre os pilotos portugueses, seguido de Nuno Santos, e Ramiro Barreira, o vice-presidente da Federação Angolana dos Desportos Motorizados. À confusão habitual da largada desta 2ª corrida, fugiu muito bem o jovem Ricardo Leitão e o experiente Nuno Santos, que mostrava ter um setup bem alinhado para sair do estil como campeão do Super 7 by Kia. Contudo, e quando nada o fazia esperar, Nuno Santos viu-se obrigado a abandonar a prova devido a problemas com a embreagem do seu carro. O revés na ambição do piloto de Lisboa, que desta forma se atrasava nas contas do campeonato, e teria agora de correr atrás do prejuízo para se sagrar campeão. Com a saída de cena de Nuno Santos, e mais tarde de Ramiro Barreira, Gonçalo Lobo Duval, via-se assim no 2º lugar entre os portugueses, novamente com Luís Lisboa, encostado na sua traseira. Mais atrás, um grupo liderado por Hugo Araújo, no qual se contava Nuno Carvalho, campeão de 2013, e Duarte Lisboa, que estava a animar o público presente no autódromo do Estoril, numa luta sem quartel. Na frente, nada de novo, Ian Barnes e Mark Farmer foram os vencedores de uma 2ª corrida que dominaram, enquanto Ricardo Leitão, que desta vez não contou com a presença habitual do seu irmão Eduardo, a contas com as finais mundiais da Rotax, em karting, que se realizaram em Espanha, somava assim a 2ª vitória entre os pilotos do campeonato. Está a correr bem, esta foi a mais difícil, depois a meio perdemos ali um bocado, depois conseguimos recuperar tudo, conseguimos apanhá-los, no fim conseguimos passá-los, e está a correr muito bem. O 2º lugar foi ocupado por Gonçalo Lobo Duval, que desta forma virava o tabuleiro do campeonato a seu favor. Mais uma vez, com umas lutas interessantíssimas com Lisboa, pronto, o Muno Santos teve um problema, eu percebi, percebi isso, tentei controlar o andamento, ir com cabeça, finalizando umas lutas um pouco desnecessárias com os ingleses, e pronto, mas acabou por ser o 2º lugar. Mais à frente, voltamos ao estúdio para a festa final do Super 7 by Kia, agora olhamos para a... Voltamos de novo ao estúdio para as duas corridas finais do Super 7 by Kia. Na linha de partida, Nuno Santos ia da cauda da grelha de partida, o que deixava de ver uma tarefa complicada para o piloto de Lisboa, que teria de fugir aos presumíveis tocos do final da grelha. Assim, na largada, Ricardo Leitão voltou a surpreender-se, saindo da 6ª fila da grelha, Leitão andava na luta com os pilotos ingleses e assumia, por isso, a liderança entre os pilotos nacionais. Mais atrás, Gonçalo Lobo Duval voltava a realizar uma corrida de trás para a frente e mantinha uma luta acesa com o Luís de Lisboa, enquanto atrás destes dois pilotos surgia o Garoujo e Nuno Carvalho, que tentavam não deixar fugir os seus dois adversários. Na frente da corrida, a vitória é novamente para os britânicos Dale e Aaron Head, que voltavam assim a vencer, enquanto Ricardo Leitão somava mais uma vitória entre os pilotos portugueses, depois de, nas últimas voltas, ter conseguido ultrapassar Nuno Santos, acabando assim na 14ª posição da geral, enquanto Nuno Santos foi o 2º entre os pilotos portugueses que contavam para o torneio, 15º na classificação geral. Já Gonçalo Lobo Duval cortava a meta na 18ª posição e iria ocupar o lugar mais baixo do pódio entre os pilotos lusos, deixando tudo em aberto pela vitória no troféu do Super 7 em Paikia. Com uma paragem curta nas boxes para abastecimento dos Catram, a expectativa em torno da última corrida de meia hora era bastante elevada. Na largada, logo se percebeu que o Nuno Santos não pretendia dar espaço de manobra aos seus mais diretos adversários e rapidamente assumiu o comando da corrida entre os pilotos nacionais com o Ricardo Leitão na sua traseira. Já Gonçalo Lobo Duval via-se envolvido numa molhada na primeira curva do Estoril, perdendo algum tempo na travagem e atrasando-se para o seu mais direto rival. O Nuno Santos terminava na 11ª posição o primeiro entre os portugueses o que lhe garantia assim a vitória no troféu. Estou super contente, acima de tudo vim para a tarde para me divertir e estas duas mangas foram, como se chama dizer, de faca nos dentes, dei tudo. Já Gonçalo Lobo Duval terminava na 2ª posição no 14º lugar da geral o que se mostrou insuficiente para chegar à vitória no troféu. Fiz o meu melhor. Como sabem, estava nesta prova a correr num carro de volante à direita foi uma habituação constante durante todo o fim de semana. Fiz o meu melhor. O Graújo cortou a linha de meta na 17ª posição da geral o que valeu o lugar mais baixo do pódio entre os pilotos nacionais nesta corrida do Estoril. O pódio final com o campeão de 2013 Nuno Carvalho a passar agora ao testemunho a Nuno Santos vencedor da temporada de 2014. A época do Super 7 Van Baikia terminava assim em festa prometendo regressar em 2015 com um conjunto de novidades.